Entre rios e manguezais cercados de floresta tropical, está o lugar onde a terra encontra o mar. É o significado de Maratayama, nome da aldeia dos índios da etnia Tupi-Guarani, que deu origem à Cananeia. Fica a 260 quilômetros da capital paulista, tem apenas 15 mil habitantes. De um lado, este importante conjunto colonial, do outro, a exuberância da Mata Atlântica. Cananeia está justamente no centro de um dos mais importantes corredores biológicos do país, com mais de 200 quilômetros de extensão, que tem numa ponta Iguape, aqui no litoral sul de São Paulo também, e na outra Paranaguá, no litoral norte do Paraná. E o que a gente vê não é apenas uma bela paisagem, não. É um dos mais importantes berçários marinhos do planeta. Esta região é habitada por mais de 300 espécies de pássaros, entre eles, o papagaio da cara roxa, que só existe aqui e em nenhum outro lugar do mundo. Alunos do oitavo ano da escola Guedes de Azevedo, de Bauru, no interior de São Paulo, estão em Cananeia para uma vivência em educação ambiental. Ao lado da igreja de São João Batista, do século XVI, aprendem que ela era usada para revidar ataques de piratas. As seteiras serviam para disparar flechas. Curiosidades sobre os antigos habitantes não faltam. Eles tinham que oferecer meio de transporte para as tropas portuguesas. Daí se deu a primeira economia de Cananeia, que foi o que? Fabricação de barcos. Então foi aí que os portugueses começaram a tirar árvores da Mata Atlântica para poder fabricar ou mesmo reformar as embarcações. Houve um desmatamento desenfreado. E a partir do momento que o filho da escravatura inviabilizou esse desmatamento, inviabilizou esses estaleiros. E a partir do momento que o homem deixou de intervir na natureza, de depredar a natureza, ela aqui na nossa região rapidamente se recuperou. Hoje a pesca e o turismo movem a economia de Cananeia, que em 1969 foi tombada pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Quase 160 casas estão tombadas. As beiras abaixo dos telhados indicavam o poder econômico das famílias. Mais beirais, mais dinheiro. Os estudantes visitam a rua Tristão Lobo, onde estão as casas mais antigas. Nela encontramos o seu Romeu, que em entrevista ao repórter Eco em 2001, contou que queria lançar um dicionário para registrar o jeito de falar do caissara. O sonho está realizado. O caissarês parece outra língua. Provera que os caçutus despinhocassem a pinima do nosso país. A tradução seria, provera, quer dizer, tomara, né? Que os caçutus, que são os políticos, as pessoas que acabaram de ser eleitas no Brasil, despinhocassem a pinima, seria a miséria do nosso país. Isso seria essencial, né? Se acontecesse isso. A secular figueira de Cananeia é ponto de parada obrigatório para os turistas. Cercada de lendas, o povo diz que quem dá sete voltas nela encontra um amor para a vida toda. A garotada se divertiu. A possibilidade que eu tenho de trazer os alunos para um lugar diferente enriquece as matérias que eu posso estar trabalhando quando eu trabalho com educação ambiental. Muito mais fácil a gente gravar do que uma aula teórica, por exemplo. Uma aula mais física, digamos assim. Música 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 Música